Olá malta, como é que vai? E sejam bem-vindos ao episódio número 15 de Luís Joga Minecraft. E bem, estive agora a fazer aqui uma pequena mineração. Vocês estão a ver que eu consegui aqui algum ferro, alguns diamantes. Mas este aqui não era o objetivo principal. O objetivo principal é começar a iluminar algumas grutas aqui por baixo da árvore. Porque brevemente quero fazer aqui um projeto. E para os mais experientes já sabem o que eu estou a fazer. E iluminar aqui as grutas. Mas bem, hoje não é tema para falarmos nisso. E é isso mesmo, eu quero aproveitar e quero matar aqui uns creepers. Eu preciso de um pouco de pólvora. E passo-vos já a explicar porquê. Oi, não, não, não. Ai, consegui matá-lo a tempo. Eu acho que ele ia explodir contra o esqueleto. Mas bem, eu preciso aqui de um pouco de pólvora. Hoje vamos ao Dend, vamos explorar bastante. Aliás, hoje o episódio é só dedicado ao Dend. Vou estar a explorar então as fortalezas. E tentar encontrar o máximo de élitras possíveis. E matar o máximo de shulkers possíveis. Porque quero trazer algumas asas de reserva. E também quero fazer bastantes caixas shulkers para transportar os meus itens. E bem, como vamos lá ao Dend. E sem dúvida o método mais rápido de transporte lá. É mesmo voar. O que eu vou fazer, eu tenho aqui gunpowder. É toda a gunpowder que eu tenho desde que comecei a ser. É só aqui uma stack e meia. Então eu vou fazer aqui alguns foguetes. Eu assim que consegui umas asas, meto elas. E depois começamos logo a explorar com as asas postas. Não é papel e pólvora só? Ah, é só assim. Ok, certo. Ups. Eu acho que mais vale fazer aqui o Duração 1 e usar mais. Do que fazer o Duração 3. E bem, vamos então ver se eu não falho aqui o portal. Será que eu vou falhar? Eu não sei. Está aqui o André meio na frente. Bora. Oi. E não se passou nada? Ok. Robinson Cruz. Vamos lá. Ok. E onde é que está aqui o portal? Ah, está aqui em cima. Certo. Olha só o que é que está aqui. Eu fui parar ali. Do nada vim parar aqui. Ah, foi a Ender Pearl que eu joguei. Ok, certo. Mas vejam só. Temos então aqui a primeira fortaleza. Infelizmente não tem aqui navio. Não vou conseguir ter as asas logo de imediato. Mas... Bem, o que é que tu queres, pá? Mas vamos tentar matar aqui os shulkers e conseguir aqui os itens que eles dropam. A cidade do fim. Eu estava a ir para aqui para não ir até o céu. Sai daqui, André, mano. O que é que tu queres de mim? E eu devia ter trazido algum leite, não é? Ok. Já temos aqui duas cascas de shulker. E este aqui não dropou nada. Eu acho que não. Supostamente. Supostamente. Isto aqui tem aqui uns tesouros, correto? Mesmo que seja um bocadinho mais pequenino. Eu espero bem que sim. Eu sei que também deve haver aqui alguns shulkers. Já há muito tempo que eu não venho a uma fortaleza desta. Já há alguns anos. A primeira fortaleza já está. Agora temos que continuar a explorar. Infelizmente até termos as primeiras asas vai ser bem complicado. Vai, Pokébola. Tem sido aqui uma viagem e pera. Já andei aqui um belo bocadinho. Vejam só aqui. Estamos quase no bloco 4.3.700. E finalmente achei aqui uma fortaleza como deve ser. Eu ainda não achei o barco. E vocês sabem muito bem que o barco é o edifício que contém as asas. Portanto, eu acho que ainda não tive sorte, sorte desta vez. Vou conseguir matar aqui alguns shulkers, mas o barco não é velho. Ou seja, ainda nem consegui umas asas. Não há barquinho. Nem velho. E demorou algum tempo. Não é a dimensão mais fácil de navegar. Principalmente quando há uma grande distância entre as ilhas. E temos que fazer uma ponte. Infelizmente nesta fortaleza eu não vi nada de especial. Consegui matar aqui alguns shulkers, mas... Olha, está ali uma coisa comigo. Está aqui lá. Para ser um pouco mais fácil de eu achar aqui as fortalezas como eu tenho feito. Meto aqui a render distância no máximo. Aqui é em 32 chunks. Isto aqui a gravar fica um bocadinho mais legado. Depois espere aqui um bocadinho e... Olha ali está outra. Viram como resultou? Vamos até lá, não estamos assim tão longe. Esta aqui é a terceira fortaleza, mas barquinho na velho. Ou seja, não vou ter acesso a asas. Ainda não é desta. E vejam só aqui. Um peitoral de diamante. E aqui alguns diamantes e esmeraldas. Temos aqui um baú do ant. E temos aqui também mais umas coisinhas. Opa, aqui uma pazinha. Com fortuna, traz eficácia. Nada mal. É sempre bem-vindo a estes ítimos. Não! Temos então aqui mais um baú. Já tenho aqui algumas cascas de choker. Quase aqui meio sotaque. O que é mesmo muito bom. Mas eu quero bem mais. Eu quero que esta corrida me dê para alguns episódios. Temos então aqui uma picareta. O resto nada demais. Acabamos então aqui o formato desta terceira fortaleza. Agora vou fazer então o mesmo processo e ver se eu não me esqueço de ir buscar aquela casca de choker que caiu. E vamos então esperar ver se eu tenho aqui sucesso em encontrar aqui uma nova fortaleza. Claro que deve aparecer aquela fortaleza que nós estávamos indo a bocado. Que é aquela ali. E ver se aparece aqui mais ali. Não! É uma nova! Yes! Bom! Nós estávamos ali naquela e aqui ali já tem o barquinho. Finalmente já vamos ter acesso à elytra. Está lá ali. Isto é muito bom. Então eu agora só quero ir buscar então a casquinha que caiu. E vamos então ali buscar uma elytra. E depois já podemos andar um bocadinho mais depressa aqui neste dente. Que é sempre muito chato. E supostamente a casca daqueles choker caiu a algures por aqui. Está aqui. Boa, boa, boa. Muito boa. Muito boa. E eu fico sempre muito nervoso com estas pérolas. Nunca sei se chega até o outro lado vivo. Antes de eu ir até ali eu de certeza vou precisar aqui mais de umas pérolas. Então vamos fazer aquela técnica que eu também fiz lá no Nether. E conseguir aqui algumas pérolas doente. Que eu não tenho aqui muito mais. E bem, já temos aqui algumas pérolas num estante tal fortaleza com o barquinho. E temos então acesso à primeira letra. E também vamos ter acesso à cabeça do dragão. Que suposto que também vai estar ali bem na parte da frente do barco. E eu deixo que estou aqui a explorar. Ainda não achei nenhum portal que nos leva de volta até à ilha principal. Eu se calhar devia começar a guardar estas cascas de choker no baú do Ant. Porque nunca se sabe a tragédia que pode acontecer. Vejam só que este choker está de cabeça para baixo. Vamos tentar matá-lo ou tirá-lo dali. Aquele ali. Ali não pode... Como é que depois eu mato? O item vai acabar por ser dropado. Não! Eu quero ir buscá-lo. Todos os ítems que contam aqui dos chokers. Ok. Estamos mesmo aqui ao pé do navio. O chokers estão já a atacar. Como vocês podem ver. Eu vou tirar já aqui uma perla para estar aqui ao pé do navio. E vou só fazer aqui um pequeno rush até lá. E... E finalmente está aqui as asas aqui à minha espada. Olha-se quem me vai acertar com essa... Com essa bolinha. E temos então aqui algumas esmeraldas. Aqui. Olha, um peitoral com remendo. Mas bem. Eu não é sequer vou levar isso aí. Vou levar aqui as esmeraldas. Vou aceitar. Vou aceitar também aqui estas perneiras. E também aqui esta pazinha com remendo. E finalmente estamos então aqui... O céu é o limite. E finalmente vou usar então aqui a Elytra. Muito bom. Muito bom. Vou aproveitar e vou também guardar aqui estas caixinhas... Estas cascas de choker. Que eu tenho aqui a mais. Que eu não estou a precisar. E bem. Também não esquecer aqui da cabeça do dragão. E vamos então... Boom. Cabeça do dragão. Mais aqui um feito aqui no... Luís Joga Minecraft Episódio 15. E bem. Eu acho que tenho aqui mais uns chokers. Aqui mesmo por baixo. Deste telhado. Olha lá que está ele. Agora só falta irmos até aquela torre ali. Uhul. Primeiro vou. O primeiro vou aqui. No nosso sério. E bem. Vamos então até aqui em cima. Aí. Já tenho saudades disto. Infelizmente aqui os foguetes não são os melhores. Mas já dá para desenrascar. Vamos então começar por matar então aqui. Este choker. Onde é que ele está? Até fiquei aqui meio perdido. Bem. Parece que aqui à primeira vista não tem aqui. nenhuma fortaleza nova. Então eu vou só lançar-me aqui de litra. E vou viajar aqui em direcção aos 5000. Vamos para sul. Olha. E temos então aqui uma muito rapidamente. Ali está a antiga. E está aqui a nova. E conseguimos aqui outra torre. E esta tem muitas intersecções. E o navio está bem afastado. E o navio está bem afastado. Pelo menos parece. Mas eu vou já aqui direto. Então aqui ao navio. Que é a parte mais importante. E vejam só aqui. Vejam só que este capacete. Portaço 4. afinidade aquática respiração. Incomparável. É dos melhores capacetes que pode-se obter. Só falta aqui o remédio. Depois aqui uma pequena. Tem que parar o toque suave. E aqui o mais importante. Sem dúvida. Que é aqui as asas gelitra. Eu vou também começar por fazer então aqui. A primeira caixa shulker. E começar a guardar aqui. Estas coisinhas bastante boas. E vamos então fazer então aqui. A primeira caixa shulker aqui do jogo. Aqui da série. E boom. Vamos então começar a pôr aqui. As coisas preciosas. Que nós estamos a obter. Daqui vejo a minha casa. Daqui vejo a minha casa. Sobe 50 blocos com os ataques do shulker. Olha aqui um. O Andromé está chateado comigo. É que eu sei. Eu sei a minha pintura. Ele fica um bocadinho mais fraco. Estou aqui ainda à meio desta fortaleza. E eu lembro-me que. Provavelmente muitos de vocês vão comentar. Acerca do escudo. Eu acho que eu vou fazer um esforço. E vou tentar usar o escudo. O escudo deve ser bastante eficaz. Contra aqui as bolinhas do shulker. De certeza que vocês estão a deixar aí nos comentários. Eu sinceramente como eu sou. Sou um jogador um pouco mais. Mais alto-scudo lá. Posso dizer assim. Eu não estou nada habituado de usar aqui o escudo. Mas eu agora vou fazer um esforço. Vamos lá ver aqui. Fazer aqui um teste. Hoje não obrigado. Isto aqui é a medalha que vocês recebem quando defendem uma coisa pela primeira vez aqui com o escudo. Só para vocês verem eu ainda não sequer tinha usado o escudo. Eu fiz o escudo lá para o vídeo dos lobos contra os vítores. Mas não sequer cheguei a usar. Finalmente o sorte voltou. Veja só aqui. Duas fortalezas mesmo. Uma ao lado da outra. Já está aqui o tamborquinho e calo também. Tchau. 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 Bem acabei de matar aqui os shulkers todos nesta fortaleza e naquela. E eu acho que vamos tecificar por aqui. Só tenho aqui três bifes e isto aqui não me vai sustentar para mais lutas. Depois a única coisa que eu posso comer que eu possa recolher aqui doente é a fruta esferona. E isso não dá muito jeito porque a gente fica até a transportar-se de um lado para o outro. Infelizmente esqueci-me de trazer mais um pouco de comida. Aliás será que eu tenho aqui no... Pois eu não tenho. Podia ter aqui alguma stack mas não tenho. Eu fiz aqui uma recolha bastante boa. Agora vou voltar para casa. Eu nem sei como. Eu acho que vou até aqui ir a voar porque eu ainda não achei nenhum portal. Agora estou no bloco 6.000. Também é relativamente rápido. Se eu for sempre em frente a partir daqui até lá ao centro da ilha. Parece que achei então aqui um portal. Olha dois. Dois um logo aqui ao lado do outro. Até vou tirar aqui um print. Aqui às coordenadas. Antes de ir quero apanhar aqui. Aqui mais umas sementes aqui da fruta esferona. E vejam só que estas certas bugadas. Será que elas vão ficar sempre assim bugadas? E bem. Bora lá. Pela primeira vez consigo ver aqui a minha árvore. Assim nas alturas. E tenho mesmo que começar a pensar então a fazer aqui a base. E vai ser muito brevemente provavelmente no próximo episódio vou começar a fazer aqui as salinhas. Que eu vou já vos avisar isto aqui não vai ser assim nada demais. O que eu tenho em mente é mesmo se calhar mais um sítio de armazenagem do que propriamente uma base. Eu acho que se eu fizer aqui uma base grande vai acabar por estragar um bocado aqui o look da árvore. Então quero fazer aqui uma coisa um pouco mais simples. Eu tenho algumas ideias falta executá-las. Tenho muita limpeza para fazer aqui. Ainda tenho aqui alguns baús. Tenho aqui alguns detalhes em relação a que há luz. O Vinicius da vida eram umas dicas muito porreiras em relação a luz. Mas isso fica para outro episódio. Ali os zombies acabaram de nascer ali. Vou então mostrar-vos o que eu consegui nesta corrida de antes. E vejam-se aqui o cavalinho. Queito adinho. Está ali nas alturas. Ele neste momento está ali. Está a fazer ali a ronda. E eu tenho aqui uma curiosidade. Por acaso é verdade. Desde que eu soltei as tartarugas. Elas estão sempre paradas. Eu não percebo porquê. A esta aqui está sempre aqui neste spot. A esta aqui ficou presa com a raposa. São os melhores amigos. E a esta aqui também. Como é que elas foram fechar o caminho até ao barquinho. E agora são os melhores amigos. A raposa e a tartaruga 1. E aqui a raposa e a tartaruga 2. E depois também tem outra tartaruga. Que está sempre aqui. Olha. Como é que veio parar aqui uma lula? Ah se calhar morreu o golfinho e tirou para aqui. Mas também tinha uma tartaruga. Estava sempre aqui. Mas deve ser aquela que está ali no cais. Mas bem. Chega de falar coisas que não tem nada a ver com o que eu quero vos mostrar. Então este aqui foi os ítems que eu consegui nesta corrida odente. Consegui então esta é a litra. Depois aqui mais 3. 4 no total. Tem aqui algumas pazes que eu não vou estar aqui a dizer os acatamentos. Vocês podem fazer uma pausa. E vocês conseguem ver que eu consegui uma armadura completa de diamante. E mais aqui umas coisinhas. 4 cabeças de dragão. Consegui aqui uma stack e meio de cascas de shulker. Mais 2 caixas shulker que eu entretanto craftei. Foi bastante bom. Apesar de eu ter ido a umas 8 ou 9 fortalezas. Só consegui 4 que tivessem. Então é a litra. Mas não deixou de ser muito bom. E já vou ter aqui bastante material para trabalhar nos próximos episódios. Então vocês estão vendo que esta casa está cheia de ítems. Já tenho aqui estes ítems por cílios aqui na rua. Está mesmo na altura de eu fazer uma transferência ali para a árvore. Desde já quero vos agradecer bastante pelos vossos comentários. Pelo vosso carinho. Vocês têm sido muito simpáticos. Eu agradeço bastante. Aliás têm sido sempre. É uma coisa que eu não posso queixar. E também vos quero agradecer bastante a malta preocupada. E diz assim. Luís não faças sempre projetos gigantes. Podes fazer projetos. Podes fazer episódios mais calminhos. Que nós vamos gostar na mesma. E isso por um lado deixa-me bastante aliviado. Como este episódio foi super suave de gravar. Foi rápido. Foi rápido relativamente a projetos massivos que eu faço. Eu fico contente de vocês gostarem na mesma. E fico bastante aliviado de não ter sempre aquela pressão. De estar a fazer sempre episódios massivos. E eu acho que é isso que acaba por descansar. De vez em quando sabe também bem fazer episódios mais fáceis de gravar. Mas bem meus amigos. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se não são inscritos. Inscrevam-se. Estou à espera do que pá. E é isso. A gente vê-se na próxima. Tchau. 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 Tchau.